Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministro. O jornal de hoje dizia que esta audição seria a audição em que o Sr. Ministro viria, mas preferiria eu não vir. Eu digo agora no final desta audição que o Sr. Ministro não tinha problema algum em vir aqui, porque ficou claro o posicionamento do Governo, ficou também claro o posicionamento dos partidos e até ficou claro o posicionamento divergente de deputados dentro do mesmo partido, do principal partido da oposição. Mas Sr. Ministro, o Sr. Ministro falou de quatro dos eixos da política externa portuguesa. Eu gostaria de lhe lembrar que o Sr. Ministro na última comunicação no Seminário Diplomático juntou mais dois eixos e um desses eixos é muito importante neste nosso tema e nesse nosso debate, que é o eixo do multilateralismo. O Sr. Ministro referiu a nossa participação europeia, a nossa leitura permanente e visão atlântica, a nossa relação com os países da Cplp, também as questões da diáspora, as questões da internacionalização e, por último, as questões do multilateralismo. São estes os eixos da política externa portuguesa deste Governo e é com base nestes eixos de política externa que o Sr. Ministro aqui bem afirmou o posicionamento do Partido Socialista e também do Governo. Nós estamos num momento em que precisamos de tirar lições do passado para agir para o futuro. E as lições do passado desaconselham a perspectiva do carreiro. Ou seja, nós precisamos de ter a nossa política externa, num sentido de afirmarmos a posição de Portugal para continuarmos a ter uma presença universal da nossa política externa. E, portanto, neste final de audição, eu gostaria de confirmar por parte do Partido Socialista, dos Deputados da Comissão de Defesa, a nossa concordância absoluta com o posicionamento do Governo na matéria em concreto. Muito obrigado.